Entrevista com o goleiro Darley. Darley, a primeira pergunta é do Nando Medeiros, da Rede Fé. Como o grupo está emocionalmente para essas duas decisões diante de Guarani e Red Bull Bragantino? Boa tarde. O grupo está bastante animado desde que voltamos a treinar as atividades. O Claudinei conversou bastante com a gente, já focando nessas partidas. A gente sabe que a gente começa um pouquinho atrás, pelo fato de Ribeirão Preto estar na Zona Vermelha e foi liberado de fazer treinamentos em campo só a partir dessa semana. Mais felicidade no sábado. Mas o foco total está nessas duas partidas. Primeiramente no Guarani, a equipe está bastante animada, todo mundo tentando dar o seu máximo ali para fazer grandes partidas e sair dessa situação que nos incomoda muito. A segunda pergunta, também do Nando Medeiros, da Rede Fé. Com pouco tempo para treinar, como você disse, perda de atletas importantes e sem reposição. Enfim, vai ter que ser muito na superação. O grupo tem consciência disso que o Botafogo vai precisar se superar nesse momento? Com certeza. Serão dois jogos que vai precisar de algo mais de cada um, dois jogos de superação. Assim como são todos os jogos também. A gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar, mas a gente está fazendo o possível aqui nessa volta para estar treinando bastante. A gente sabe de tudo isso que está acontecendo, a dificuldade que iremos ter, mas a gente vai dar o nosso melhor para sair dessa situação. Pergunta do Igor, do Jornal da Cidade. Da volta aos treinamentos até o reinício do Paulista, o Botafogo terá pouco mais de 10 dias de preparação. Como você avalia esse tempo hábil, especialmente para a sua posição de goleiro? É, claro que há pouco tempo. A gente sabe disso. Vínhamos fazendo alguns treinos online. Até mesmo o Kiko, o Danilo, estavam passando algumas coisas para a gente também, para estar fazendo em casa. Claro que não é a mesma coisa de estar treinando no campo, com bola. A gente sabe que é bem diferente. Mas a gente estava tentando fazer o máximo de coisas para não perder tanto. Claro que terá as dificuldades, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor, assim como a gente vem fazendo os treinamentos, para minimizar o máximo possível. Já dá para projetar como o time chegará para os dois confrontos, Darley? Visto que existe uma diferença no tempo de preparação em relação aos adversários? É, como eu falei antes, claro que a gente sai um pouco atrás na questão de treinamento. Mas cada um ali a gente vê que está dando o seu melhor, tentando condicionar da melhor forma possível. Vai exigir muito da parte física, muito do psicológico. Mas o grupo está muito focado para tirar o Botafogo dessa situação que nos incomoda demais. E aquilo, a gente vai na superação, na base da superação mesmo, tentar os dois resultados. E primeiro o foco no Guarani e dar o nosso melhor, dar o nosso melhor ali dentro de campo para conseguir o nosso objetivo, que são sempre os três pontos. Uma pergunta do Jorge Vinícius, da TV Tati. Darley, você já ficou quatro meses sem jogar uma partida oficial? E completando, para o goleiro é mais complicado ficar tanto tempo parado do que um jogador que atua na linha? É, eu já fiquei, mas já está um bom tempo. Eu fiquei sem jogar tanto tempo assim. Tem um bom tempo que eu venho jogando. E claro que é difícil. É difícil pela nossa posição ali, que exige muito. A questão de tempo de reação, tempo de bola. Mas como eu falei, a gente está trabalhando duro ali com o professor Kiko, o Danilo. Para minimizar o máximo possível a gente voltar bem. Como falei nas perguntas anteriores também. Vai ser superação e a gente está fazendo o possível para voltar na melhor condição para esses jogos. Pergunta do Marcos Andres, da K8 Esportes. Semelhante às outras, o goleiro sempre depende da sequência e ritmo de jogo. Com a parada, tudo isso se perde naturalmente. O que você pode impactar em seu rendimento técnico, esquisito quanto a posicionamento, tempo de bola e reflexo? É verdade. O ritmo só vem jogando. Então, o que a gente tem feito, está trabalhando bastante com os professores. Estando conversando também muito. Está focado naquela parte ali do campo. Está conversando as questões que a gente tem dificuldade. O professor Kiko vem corrigindo algumas coisas também. Então, cara, o ritmo só vem jogando. Então, a gente precisa de estar bem ali no treinamento e estar passando isso para o jogo. Espero que a gente possa chegar em uma ótima condição. Creio que com os treinamentos que a gente está fazendo, vai chegar em uma condição boa. Espero corresponder à altura ali dentro de campo. E, como eu falo sempre, buscar os três pontos e sair dessa zona ali que nos perturba. Essa zona que incomoda demais. E, Darley, você vê justiça na decisão da Federação Paulista de Futebol quanto ao rebaixamento ser mantido diante de tantas situações inusitadas neste campeonato? É mais uma pergunta do Marcos Andres. Cara, difícil de se falar pela essa questão. Porque o campeonato não volta sempre do mesmo jeito. Então, é uma situação bem complicada. E a última, Darley, é o fato ocorrido no jogo avaí-chapecoense, quando a equipe de Chapecó, após a partida, teve vários jogadores testados com coronavírus, né? Chega a preocupar vocês nessa retomada? Mesmo com todos os cuidados que o Botafogo está tendo, seguindo os protocolos de saúde adotados pela Federação Paulista de Futebol? Ah, claro que preocupa, né? Quando chega uma notícia dessa, porque creio que também nos outros clubes também estão tomando as medidas cabíveis. E, infelizmente, aconteceu esse fato lá. Claro que a gente se preocupa pelo fato de ter família, ter filhos. Então, claro que é preocupante. Mas é aquilo, né? Tentar seguir o protocolo da melhor forma possível para isso não acontecer aqui, né? Mas se eu falar que não preocupa, eu estaria mentindo. Darley, é o momento agora de fechar o grupo? O apoio da torcida é fundamental nesse momento? Mesmo ela não podendo comparecer nos jogos, Darley? Ah, com certeza, né, cara? A gente sabe a força da torcida aqui do Fogão. A gente sabe que a gente depende muito deles também. Porque no passado eu passei por uma situação parecida aqui. E com o apoio de todos a gente conseguiu. Eu costumo falar que eles são o décimo segundo jogador. E isso faz com que a gente sinta essa energia dentro de campo. Então, a gente te agradece pelo apoio. E pede que continue nos apoiando para que a gente possa sair dessa situação e dar a volta para o cinema. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto